Questão sobre sinalização viária. Esta placa adverte sobre o cruzamento, esta placa aqui, ela adverte sobre o cruzamento entre rodovias? Ou seria entre, ou adverte sobre o cruzamento com barreira? Cruzamento com barreira. Letra C, com linha férrea? Ou letra D, com semáforo? Bom, o significado desta placa é Cruz de Santo André. Cruz de Santo André representa que a gente vai estar advertindo, alertando o condutor que ele vai cruzar com a linha férrea. Esta aqui é a resposta. Eu sei que tem gente que ficou, mas se é com barreira, sem barreira? Porque existe sinalização também, indicando, advertindo, aliás, sobre o cruzamento com linha férrea, com barreira, sem barreira. Tudo bem, mas não é nesse caso aqui, tá? Se é com barreira ou sem barreira, esta placa aqui não diz. Ela apenas diz que é cruzamento com linha férrea, ou rodoferroviário. Preste bem atenção nisso, tá? Pode vir na prova também, escrito assim, rodoferroviário. Rodoferroviário, que é de uma rodovia ferroviária, né? Para onde anda trem. Letra C aí, confirmando a resposta para você. Questão sobre sinalização viária que diz, esta placa obriga o condutor a... Essa placa aqui, ela obriga o condutor a fazer o que, hein? Circular sem parar? Ele tem que ficar circulando isso aqui toda a vida? Absolutamente não, né? Isso aqui é aquela alternativa absurda que toda questão tem, é só encontrar e eliminar, né? Letra B, circular pela rotatória, ok. No sentido indicado. Exatamente, aqui as setinhas indicam qual é o sentido dessa rotatória. Por que esse lance aqui no sentido indicado? Isso aqui pode causar dúvida em muita gente, inclusive em instrutores e até motoristas. Porque a gente sempre vai fazer a rotatória no sentido que a setinha está indicando aqui, né? Não pode acontecer dela indicar de você fazer o sentido inverso, que é o sentido horário. Aqui no caso ele está no anti-horário, aqui ele estaria no horário. É possível, tá? É raro de acontecer, mas é possível. Por isso você tem que circular a rotatória no sentido que as setinhas estão indicando. Normalmente vai ser no sentido anti-horário, conforme está aqui na placa. Essa aqui é a resposta. Mas na letra C, vamos ver, ó. Circular somente para o lado direito. Esse somente aqui é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que quando aparece uma casca de banana em uma alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. E nesse caso ela é falsa. Letra D, virar à direita ou seguir em frente. Não, nenhuma coisa nem outra. Não tem nada a ver. A placa aqui indica que você tem que virar à direita, ela é assim, ó. Se no caso fosse virar à direita ou seguir em frente, ela seria assim, ó. Desse jeito, dentro do círculo aqui, né? Não é essa a placa que está indicando aqui, né? Que está regulamentando aqui. Então, letra B mesmo é a resposta. Questão sobre infrações e penalidades. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos pela sinalização, onde tem placa de proibido estacionar, é aquela placa circular, vem com um E dentro e um corte. Apenas um corte. Não são dois, não. Se tem duas tarjas, aí é proibido parar e estacionar. No caso aqui é só proibido estacionar, que a questão está dizendo, tá? Então, aí você vai estacionar aqui. É o quê? O que é isso? É uma infração média passível de multa com quatro pontos e remoção do veículo? Então, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, porque esse tipo de questão é difícil, né? Fica sabendo se é média, se é leve, coisa e tal. A primeira coisa que a gente vai fazer é ver se a pontuação aqui está batendo com a natureza da infração. Vocês sabem que infração são leve, média, grave e gravíssima, né? A leve, três pontos, a média, quatro, a grave, cinco e a gravíssima, sete. Tem que ver se vai bater, ó. Média, quatro pontos, bateu. Então, até aqui tudo ok. Leve, três pontos, bateu. Grave, cinco pontos, bateu também. Gravíssima, sete pontos, bateu. Então, olhando por essa análise, pontuação com a natureza da infração, o Detran não deu nenhuma colher de chá para a gente. Por aqui não dá para eliminar. Então, como até aqui a gente sabe que está batendo a natureza da infração com a pontuação, eu vou ter que achar outros elementos aí que me ajudem a descobrir se é leve, se é média, se é grave ou se é gravíssima. Vamos ver, aqui fala quatro pontos e remoção do veículo. Pensem comigo aqui, quando é que acontece a remoção do veículo guincho? Eu ensino nas aulas que a remoção do veículo, a principal causa que leva a remoção do veículo é estacionamento irregular. Veículo que está estacionado de forma irregular, vai dar remoção. Só existe um tipo de estacionamento que não dá remoção, que é veículo estacionado na contramão. Anote isso, inclusive. Então, tirou esse aí, que é veículo na contramão, todos os outros tipos de estacionamento irregular vão dar remoção. Então, até aqui estava ok? Aqui também está ok, que eu sei que vai dar remoção. Vamos ver as outras. Infração leve com três pontos. E a remoção? Cadê a remoção? Infração grave com cinco pontos. E a remoção? Cadê a remoção? Vai deixar o veículo lá no local que não pode? Infração gravíssima com sete pontos. E a remoção? Então, aqui o Detran vacilou. Aqui nós pegamos ele. Bom, eu sei que se o veículo está estacionado em um local proibido, além de multado, ele vai ser guinchado. E o guincho é justamente essa remoção aqui, guincho. Falou que o veículo foi removido? Você vai entender. Foi guinchado. Está certinho. Letra A. Professor, eu nem sabia que era média, mas deu para descobrir por causa desse vacilo que o Detran deu aqui. É o que eu falo. Você sempre tem que analisar a questão no todo. Não fica só tentando descobrir se é leve, média, grave ou gravíssima. Analisa tudo. Porque ele vai deixar ali elementos que vão te ajudar. Quando não deixa, aí não tem jeito. Aí tem que chutar mesmo. E aí, está gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre infrações e penalidades. Estacionar o veículo no passeio, entenda-se calçada, se você preferir assim, ou sobre a faixa destinada a pedestres, é infração de natureza o que, hein? Poxa, estacionar sobre a calçada. Ou sobre o passeio, ou sobre a faixa de pedestres, é uma infração o que? Leve, gravíssima, média ou grave. Olha, sobre a faixa pedestre, estacionar, hein? Se fosse pelo menos parar só, né? Mas estacionar sobre faixa de pedestres e passeio, cara, não tem como ser leve e média, não. Eu já eliminaria essas duas aqui, ó. Já eliminaria. E aí vocês ficam naquela. É gravíssima ou grave? Qual que vocês acham? Então, vou dar uma dica para vocês aqui. Só existem três tipos de estacionamento que são classificados como gravíssimo. É na vaga para PCD, que é pessoa com deficiência, na vaga para idoso e também na pista. Na pista, estacionar na pista de estradas e rodovias que tenham acostamento. Entendeu? Na pista, na pista de rodovias e estradas. Essas três aqui, ó, são as únicas três situações de estacionamento que são classificadas como gravíssimas. Guarda isso. Vaga para PCD, vaga para idoso e na pista de rodovias e estradas. Se eu já sei que só essas três aqui que são gravíssimas, consequentemente, no passeio sobre a faixa pedestre, é grave, letra D de dado. Pegaram aí, né? Questão sobre infrações e penalidades. Estacionar o veículo nos viadutos, nas pontes, túneis, é considerada infração grave. Já deu até qual infração que é. E tem como punições. Então, a primeira coisa que eu vou observar, já sabendo que a infração é grave, porque o Detran já deu essa informação aqui, no escopo, no enunciado da pergunta, eu vou comparar em relação à pontuação. Porque eu já sei que uma infração grave, ela equivale a cinco pontos no prontuário. Então, olha lá, multa, cinco pontos. Até aqui, ok. Multa, três pontos. Não bate. Para ser grave, não tem como ser três pontos. Então, aqui está fora. Multa com sete pontos. Não bate. Para ser grave, não tem como ser sete pontos. Tem que ser cinco. Multa e nenhum ponto. Ora, não vai registrar nenhuma pontuação para o camarada. Está fora também. Eu já sei que multa e cinco pontos bateu. E aqui ainda vai dar a remoção do veículo. Porque se ele está estacionado de forma indevida, ele vai ser guinchado. Lembrando que a remoção é o mesmo que guinchar. Chama o guincho, bota em cima do caminhãozinho e leva. Beleza? Isso aqui é um H, tá, gente? É porque eu faço o H meio corrido e às vezes parece um A. Guinchar. Letra A é a resposta. Essa foi fácil, né, gente? Questão sobre infrações e penalidades. Estacionar o veículo a menos de cinco metros do alinhamento do bordo da via transversal. Esse alinhamento do bordo da via transversal, gente, tudo isso aqui quer dizer esquina. Poderia ter colocado a cinco metros da esquina. Pronto. Eu estaria bom. Mas alinhamento do bordo da via transversal. É infração o quê, hein? Se eu estaciono a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal. É média grave, gravíssima ou não é infração? Bom, essa aqui eu já vou eliminar, né? Porque infração é. O que vocês acham? É média grave ou gravíssima? Gravíssima também não é. Já vou eliminar. Porque só existem três tipos de infrações de estacionamento que são gravíssimas. É quando você estaciona na vaga de PCD, que é pessoa com deficiência, na vaga do idoso ou na pista, na pista de rolamento das rodovias e estradas. Essas são as únicas três condutas de estacionamento irregular que são gravíssimas. Então já eliminei. Fiquei aqui entre média e grave. Será que estacionar menos de cinco metros da esquina é grave? Se eu tivesse que chutar aqui, eu chutaria na média. Não parece ser uma coisa tão grave, né? E é média, tá? A resposta A, aí. A resposta. Eu vou fazendo essa brincadeira aqui de analisar com vocês para tentar seguir o mesmo raciocínio que vocês seguem, tá vendo? E vão guardando esses dados aqui, tá? Esses macetes aqui, tá? Macete que é bastante interessante. Se você não anotou não, volta o vídeo aí e anota. Porque isso vai te ajudar muito na hora da prova. Questão sobre infrações e penalidades, que fala sobre estacionar o veículo sobre a faixa de pedestres. É uma infração de natureza o quê, hein? Então, bora lá. Sobre a faixa de pedestres é um abuso gigantesco, né, gente? Não dá para ser leve. Eu não iria de leve aqui, não. Talvez uma média, mas também não iria de média. Eu acho que sobre faixa de pedestres e calçada, cara, é um abuso muito grande. Tiraria esse aqui também. Seria grave ou gravíssima? Então, você anota o macete. A gravíssima. Só existe três tipos de estacionamento gravíssima. É na vaga para PCD, que é pessoa com deficiência. Na vaga para idoso. Ou então, na pista das estradas e rodovias. Somente essas três é que são consideradas gravíssimas. Estacionamento gravíssimo. Não é o caso. Aqui nem é vaga para PCD, nem para idoso, nem pista de rodovia. Aqui é sobre faixa de pedestres. Então, eliminando essa aqui, eu fiquei mesmo com a letra C. Questão sobre infrações e penalidades. Estacionar o veículo sobre pista de rolamento das estradas. O condutor será punido com o quê? Estacionou na pista de rolamento das estradas. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, é uma infração gravíssima. Gravíssima. Multa apenas. Olha, o que vai dar multa nós sabemos, mas dá mais coisa. Dá remoção também, dá o guincho. Então, esse apenas aqui, para quem estuda com a gente, sabe que isso aqui é uma casca de banana. E quando aparecem essas cascas de banana na alternativa, é 90% de chance da alternativa ser falsa, errada. E, nesse caso, ela é falsa. Está fora. Multa e remoção do veículo. Ah, muito bem. Deu a multa e deu o guincho. Então, provavelmente, vai ser essa a resposta. A apreensão da carteira nacional e multa. Olha, a multa dá. Agora, a carteira nacional de habilitação, ela pode ser recolhida ou retida. Apreendida, não existe apreensão de carteira de habilitação. Está fora. Caçação da carteira nacional de habilitação. Eu falei retida aqui, desculpa, eu falei errado. Ela pode ser recolhida, pode ser suspensa ou caçada. Aliás, a suspensão, a gente fala de suspensão da CNH, mas, na verdade, a CNH só é recolhida. O que suspende mesmo é o direito de dirigir. Então, com a CNH só pode acontecer duas coisas. O recolhimento ou a caçação. Professor, eu ouvi dizer, recentemente, que não se recolhe mais o documento de habilitação. Não recolhe o documento impresso, mas a punição, recolhimento, ela continua existindo. Está no Código de Transbrasileiro. Só que ela vai ser via sistema. Eles vão entrar lá no sistema e lançar CNH com restrição. O recolhimento é sistêmico, não mais no papel. E por que não recolhe a carteira mesmo, o documento, o papel? Porque aquilo é um documento de identificação. Não é só documento de habilitação. Sacou? Então é por isso. Mas caçação aqui não dá, gente. É multa e o guincho mesmo. Multa e remoção, letra B de bola. Questão sobre processo de habilitação. Aqui especificamente falando sobre a documentação do veículo. Expedir. Expedir quer dizer imprimir e entregar para a pessoa. O certificado de registro e licenciamento do veículo é atribuição de quem? Essa atribuição aqui é função. É função de quem? Expedir o documento de licenciamento do veículo. Registro e licenciamento. Seria o Departamento Nacional de Trânsito ou DENATRAN? Departamento Nacional de Trânsito é o DENATRAN. Não. O DENATRAN nem existe mais, na verdade. Ele foi substituído por um outro órgão chamado DENATRAN. Secretaria Nacional de Trânsito. Então aqui já está errado mesmo de cara. Seria o Departamento Estadual de Trânsito? Esse é o DETRAN. Certamente vai ser essa a resposta. Seria o Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN? Ou seria o Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN? Então aprendam uma coisa. Conselho, gente, Conselho. Conselho Nacional ou Estadual, tanto faça. Não expede nada, não faz nada. Eles só normatizam, criam normas, resoluções, regulamentos. Não é lei, não. É regulamentos, normas. As resoluções do CONTRAN. Você vai ouvir falar isso direto. Lei, aí é só mesmo o poder legislativo, que é o Senado, Câmara Federal e Presidente da República, que no caso ali vai se sancionar. E aí é Código de Trânsito Brasileiro mesmo. Então se não é a letra A e a letra C e D, que são os conselhos, não fazem esse tipo de serviço, caiu no colo... Caiu no colo aqui da letra B, Departamento de Saudade de Estadual, que é o DETRAN. E é ele mesmo, tá, gente? Expedir e também caçar. Vocês vão ver muito em prova, falando expedir e caçar. Do mesmo modo que ele expede, ele caça também em documentos, tá? De habilitação e de veículo. Se liga aí. Então confirmando aqui, letra B de bola é a resposta. Questão sobre mecânica básica de veículos. Fazem parte do sistema de embreagem. Perceba aqui que nós estamos falando de um sistema e não de um componente, tá? É o sistema todo. Ele é composto pelo quê, hein? O que compõe o sistema de embreagem? Platô, ok. Disco de fricção, ok. Enrolamento da embreagem, ok. Aqui está tudo certo. Vou colocar aqui um Vzinho e vamos analisar as outras. Junta homocinética. Esse aqui é sistema de direção. Pivô também é sistema de direção, tá? Todos dois aqui, sistema de direção. Não tem nada a ver com embreagem, não. Pedal. Existe o pedal, né? Tem até o pedal da embreagem lá, que ok. Mas câmbio, o câmbio, o câmbio é a caixa de marchas. Ela não compõe o sistema de embreagem, tá? Não compõe. Então aqui está fora. Molas e amortecedores. Molas e amortecedores. Isso aqui é no sistema de suspensão. Não tem nada a ver com sistema de embreagem. Está fora. Ficamos então com a letra A. Confirmando aí. O platô, o disco de fricção e o rolamento da embreagem são componentes do sistema de embreagem. Letra A aí pra você.